Oi, tudo bom? Tem alguém aí? Tem alguém me assistindo? Se tiver alguém me assistindo, comenta aqui, gente, alguma coisa. Hoje eu vim trazer pra vocês o sabonete novo da Cronos, anti-oleosidade, que deve ser usado duas vezes ao dia. E como eu ainda não lavei meu rosto hoje, por isso que eu tô com essa cara de sono, deixa eu prender aqui meu cabelo. Cabelo pro alto. Bora lá. Bora fazer limpeza? Lavar o rosto? Esse sabonete aqui deve ser usado duas vezes ao dia, você coloca... Ah, antes é importante você... É como eu não estou no banheiro, né? Estou aqui no meu quarto fazendo vídeo. Eu vou molhar meu rosto com essa aguinha aqui. Porque seu rosto deve estar úmido ou molhado. Aí você vai passar uma pequena quantidade. Eu passo assim, tá? Diz que você pode passar na palma da mão e espalhar no rosto. Eu vou passar assim. E o que contém esse produto, gente? Esse produto é cheio de coisas legais. Aqui na embalagem, enquanto eu vou lavando, diz que ele contém candeia e ácido hialurônico. Candeia, eu acho que é isso que eu tô olhando aqui. Candeia e ácido hialurônico. Tá? Ele promove uma limpeza profunda, purificante. Tá? E promete reduzir a sua oleosidade. Produção de sebo, né? Quem tem a pele oleosa sabe o quanto que é sofrido isso. Ainda mais aí quando tá mais quente, aí que é a pele mesmo que produz mais sebo ainda. Então eu tô super indicando esse produto pra você, que é da linha Cronos de Natura. Novo, anti-oleosidade. Eu já usei bastante, tá vendo? Ele tá mais ou menos aqui. Um cheirinho super agradável, característico dos produtos de Cronos. E hoje eu vou complementar essa limpeza com o esfoliante. Não reparem a embalagem que está bem sujinha. Com o esfoliante anti-serais. Que faz um tempinho que eu não uso. Eu vou lá enxaguar o meu rosto. E já volto pra mostrar pra vocês. Meu rosto lavadinho, limpinho. Tá bom? Ó. Movimentos circulares. Voltei. Qual a sensação de quando eu uso esse produto? É de pele super limpa. Sem... É zero... É abaixo de zero de oleosidade. Sinto até, ó... Ela ranger quando eu passo a mão. Porque fica super limpa. Remove muito bem a oleosidade da sua pele. Incrível. Incrível mesmo. Quantas vezes usar? Duas vezes ao dia. Caso você sinta essa necessidade, tá? Por exemplo, eu uso antes de dormir. Vai deixar meu rosto bem limpo. E... De manhã. Se eu sentir necessidade de usar esse produto. Porque eu acho ele bem forte. Aí nem sempre uso de manhã. Tá? Justamente... E assim, a promessa é que ele não promove o efeito rebote. Ou seja, tem produto que você usa que pode provocar o efeito rebote. Limpa tanto que acaba produzindo mais sebo ainda. Não é o caso desse. Porque ele contém ativos que reduz a produção de sebo. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu quero remover células mortas. Tá? Eu quero limpar melhor. Minha pele quer promover uma limpeza mais profunda hoje. Aproveitar que hoje eu tô com tempo. E eu vou molhar mais uma vez aqui o meu rosto. No caso, vou umedecer, né? Vou umedecer e vou usar esse esfoliante de Cronos. Que é um esfoliante anti-sinais. Que é bom você usar pelo menos uma vez ao dia. Olha só a textura dele, ó. Ele é um creminho. O povo tá brigando lá na cozinha. Nunca vi, cara. Essa hora da manhã. Que horas são? Deixa eu ver o que horas são aqui. O povo brigando na cozinha por causa de polêmicos. Ó, 8 e 9 da manhã. Né? Ó. Esse hidratante, esse esfoliante, ele possui microsferas de bambu e ácido glicólico, tá? Serve para todos os tipos de pele. Gente, quando você usa esse produto aqui, você sente a diferença na sua pele. Vai deixar a sua pele macia, refinada. Uma maravilha. Tá sabendo esses cantinhos condenados? Sabe? Os cantinhos dos cravos. Movimentos circulares. Hum. Eu costumo aparecer aqui de vez em quando, em mim, cravinhos. Aí eu capricho. Capricho. Tô com uma espinha embutida bem aqui, ó. Aí eu vou caprichar que ela já tá quase sumindo. Quase sumindo mesmo. Porque eu tenho usado produtos, assim, específicos para espinha. Quando eu sinto, assim, que a minha pele começa a aparecer nas espinhas, aí eu começo a usar, pelo menos uns dois dias, produtos específicos. Eu não tenho muito problema com espinha, não, mas... Sabe como é que é essa coisa de hormônios, né? Que, às vezes, é hormonal mesmo. Aí aparecem aquelas espinhas embutidas. O ideal é não mexer, né? Porque elas vão... Sumir. Ó. Parece... É bem fininho, mas ele... Você sente que ele esfolia bem. Se você tiver uma pele sensível, você vai ver que ele esfolia bem. Parece uma areinha, sabe? No seu rosto. Uma areia bem fininha. Aí você complementa aqui a limpeza facial uma vez na semana com esse esfoliante anti-sinais que eu super indico da linha Cronos. Ah, mas esses produtos são caros, né, Simone? Pô, fica difícil comprar. Mas a gente sempre tem cupom de desconto. Então você, que nunca comprou no site, não precisa ter medo, tá bom? Só faça questão de uma coisa, de comprar com alguma consultora, pelo amor de Deus. Então você acessa o link. O meu link tá na bio aqui, no meu perfil. O meu link, promoções. Ah, não tá em promoção, não? Então, fala comigo, meu amor. Fala comigo que eu te arrumo um cupom de desconto. Tá bom? Agora eu vou enxaguar aqui esse... Tirar. E daqui a pouco eu volto. Então, voltei. A pele tá uma coisinha, bundinha de neném. Maciez. Ó, você sente assim, parece que tá com pêssego. Sério, é sério mesmo, gente. É bem... Muito bom. Tá. Agora vamos equilibrar o pH dessa pele, porque ela foi... Foi feita limpeza, foi feita esfoliação. Agora você precisa equilibrar o pH da sua pele. Como que você vai fazer isso? Utilizando esse produtinho aqui, que é uma solução purificante anti oleosidade, também novo de Natura. Tá? Contém candeia e ácido salicílico. E... Alguma coisa de zinco que eu não consigo enxergar aqui. É uma letra muito pequena, tá? Então, eu vou passar esse produto aqui, né? Que eu já tô usando bastante. Já tenho aqui, ó. Consumir bastante aqui. Quase dois dedos já de produto. Bora lá. Vamos passar. Você passa aqui no disquinho de algodão e aplica na sua pele para equilibrar o pH. Tá? Feito isso, ele ajuda também, né? Lembrando que ele ajuda também a equilibrar a oleosidade, a produção... Reduzir a produção de sebo, ó. Passei. Olha o algodão, tá? Se quase não ver sujeira no algodão, ajuda a complementar aí a sua limpeza facial. Depois desse... Da aplicação da solução purificante, você tem um outro passo. Eu super indico você usar à noite, só pode ser usado à noite, também o lançamento do Serum Anti-Oleosidade, tá? Esse Serum Anti-Oleosidade é para pele mista oleosa e contém prebióticos de babassu e ácido mandélico, além de LHA. Não vou saber te dizer o que significam essas coisas todas. Dá uma pesquisada aí na internet, ou você acessa o link, procura lá, Serum Anti-Oleosidade, que vai ter todas as informações no site, que também a promessa é reduzir aí a oleosidade da sua pele, tá? Mas só pode ser usado à noite. Como a gente está de dia, é super importante que você hidrate o seu rosto, tá? Eu vou hidratar... Acho que eu passei muito, mas tudo bem. Você tira a quantidade que você vai precisar, guarda o seu potinho, eu vou hidratar com esse produto aqui, também conhecido. É novo, não é lançamento não, mas é um produto novo, que é o Bio Aqua Hidratante, tá? Também da linha Cronos. Vou passar aqui, hidratar o meu rosto também com esse produto. É importante, tá, gente? Mesmo... Ah, mas eu tenho a pele oleosa, não gosto de hidratar, mas isso aqui é zero óleo, não contém óleo algum na composição, e não deixa a sua pele oleosa. Pelo contrário, possui uma hidratação inteligente, vai hidratar principalmente naquelas áreas que mais precisam, tá? Além aí de alimentar a microbiota. Isso se chama hidratação inteligente. Puxa pro pescocinho, tá? Não esqueça. Feito isso, terminou? Não, terminou não. Ai, mas é muita coisa, né? Mas é muita coisa necessária, né? Fazer aí, pra você manter essa pele jovem, bonita. Por exemplo, a minha pele é uma pele madura, eu tenho 43 anos, não espalho, minha pele já passou dos 40, né? E tem gente que diz que não parece que eu tenho 40. Aí eu falo, é que eu uso cronos, meu amor. Eu uso cronos. Tá bom? O que mais? Tem mais uma coisinha só, muito importante, gente. Super, ultra, mega importante. Não pode esquecer dessa última etapa. Tá, Simone, não tenho como comprar cronos, porque, cara, esse cronos aí, esse hidratante cronos. Eu indico, de farmácia, o Bepantol. Bepantol Derma. Tá? Esse Bepantol Derma, gente, ele é um hidratante intenso, toque seco. É novo também na área, tá? Tô usando também esse aqui, intercalando, né? Eu sou a louca dos produtos, a louca da experimentação. E um passo importante é você usar protetor solar. Então, eu uso esse específico pra minha pele, que é pra pele mista oleosa. Já mostrei aqui pra vocês. Uso também, eu vou variando, tá? Uso também o Renew, tá? Renew fator 70, mas eu tenho fator 50, tem outros fatores aqui. Né? Porque eu também revendo. Também tem o link do produto da Avon. Também tá na minha bio, caso você nunca tenha visto. E também tô usando esse aqui, ultimamente, que é o Solar Expertise, antirrugas facial com ativos hialurônico, tá? Ela possui ativos hialurônico, fator 60, toque seco. É uma textura creme, é esse que eu vou usar hoje. É esse que eu vou usar hoje, meu amor. Como que aplico isso? Olha. Ele é bem melequento. Mas aí você não pode economizar. vou bem pegar aqui porque eu não caiu aqui, tá limpo. Ó. Aplica em sua face bastante. Porque protetor solar não adianta passar pouco, senão você não vai ter a proteção que ele promete, tá? Cuidado pra não pegar nos olhos, porque vai arder se pegar nos olhos. proteja aí a sua mucosa ocular. Tá vendo? Ele fica um pouquinho branco, mas depois ele se adapta à pele, aí você vem com a sua maquiagem. Depois disso, você vai vir com toda a sua maquiagem diária do dia. Tá bom? É isso. E aqui a gente finaliza o nosso skin care cuidado facial com as dicas que eu deixo aí pra vocês. beleza? Gostou? Isso aí. Bom sábado a todos que vocês possam ter um final de semana maravilhoso. Beijos. Qualquer dúvida me chama aí. Tchau.